Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, como prometido, vamos fazer o... vamos fazer não, vamos mostrar a cavalaria dos 190 de 200 por hora piratão, que tem de cavalaria, e como vocês viram no último vídeo que a gente soltou da moto do Murilo Gomes, quem comentou lá, teve bastante gente que comentou, alguns, não sei se acertou porque a gente não sabe o que tem de cavalaria ainda, a gente não passou ainda, a gente vai saber agora, então já fica ligado nesse vídeo para ver quem que vai ser os caras que acertou, a gente vai fazer uma lista dos caras que acertou e fazer um sorteio de números, né, de um sorteio numeral, vamos supor, 20 caras acertou, vai ter 20 números e vai ter um sorteio de, tipo, do 1 ao 20 e vai ganhar a camiseta da Autogira aí, fechou? Então, bora para o vídeo aí. E como que vai fazer para ligar os 190, Negobala? A moto só no tranco. Só no tranco, aqui não tem espaço. Vai ter que ir lá fora, dar o tranco, vir aqui, colocar a moto, tudo, é mó trampo, mano. Mó trampo, então mostra para a galera como que você vai fazer. Vamos usar a moto do Murilo, para ajudar no tranco da 190. É isso aí, então vai, mostra para a galera como que vai fazer. O que o Neguinho vai fazer, rapaziada, eu vou explicando. Ele vai ligar, vai rodar o rolo, vai tirar a moto, pôr o 190, com o rolo rodando e vai dar o tranco, mano, para ligar o 190. Não sei, vamos ver, está ao vivo agora. Aí, rapaziada, rodou o rolo? Pera aí, eu vou segurar aqui para não tombar, vai, tira ela. Aí, tirou. Tá, porra, mano, cara do problema, hein? O rolo aqui vai tirar, o rolo está rodando, rapaziada, está vendo, ó? Vai dar uma pôr o 190 aqui e vai dar o tranco, mano, olha a doideira. Não ia fazer a mesma coisa, vai. E ali está mostrando a cavalaria do 80 aqui ainda. É mesmo, está a cavalaria do 80 ali ainda, ó. Vocês viram aí, deu 33.9 cavalos, praticamente 34 cavalos aí. Tá, deve passar a roda da frente aqui, já, bro, volta o volto lá para o Dinamon de novo. Aí, tira uma moto, vai encostar ela aqui, ó. Isso aí. E olha o rolo, olha o rolo. O rolo está milhão, hein, doido? Suga, suga, suga. Vai, vai, nego, bala, vem, 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 vem com o 190, aí. Doideira, hein, rapaziada? Doideira, hein? É, vai agora, passa por cima, Du. Cuidado aí, mano, pelo amor de Deus. Deixa eu segurar para você aí. É, mas não tem que fazer, o Dinamon não tem partida, né, mano? Mas não vai, e as motos só dá no tranco. É, as motos no tranco, mano, tem que pôr um pedal nessa moto aqui, mano. Começar a andar com ela dia a dia na rua mesmo, tem que pôr um pedal, mano. Certo é ter um motor para andar dia a dia na rua e um só para pega, mano. Aí tem que deixar o motor igual, esse motor deixa guardado. E montar um simplesinho para andar aqui. Já era? Já, deixa assim. Vou soltar. Então vai. Vou segurar aqui e você vai meter mais. Calma aí, calma aí, que eu vou ajeitar tudo aqui, o Dinamômetro. Então vai. Vou dar. Vou dar aqui o Dinamômetro. Então vai, eu vou dar uma pausada aqui, não é já torta. Rapaziada, ó. Olha quantos por hora o rolo está rodando, olha aqui. O bagulho está rodando 117 por hora, ó, de GPS, tá? Isso aqui é GPS, viu? Mano, quase 140 por hora. Mano, o bagulho está praticamente, tipo assim, 140 por hora de painel rodando, só o rolo, mano. É a velocidade que vai dar o tranco aqui. É muita velocidade? É muita, né, mano? É. Então a gente tem que esperar abaixar a velocidade aqui, rapaziada, que é muita velocidade para dar tranco, mano. Então vai, rapaziada, nem como ela vai jogar a moto aqui agora. Agora é o perigo. Vai, eu vou segurar a embreagem aqui, neguinho. É tudo ou nada. Pode, vou rodando aqui. Espera aí, ó, está na embreagem aqui. Está segurando a embreagem? Para bater o pé para engatar a quinta, hein? Está quinta? Engatar a quinta. Deve estar em quinta já, né? Ah, tá, já acabou a marcha. Já. Então vai. Bora. Joga aí, vai, vai. Ah, porra, mano! O louco! Aí, se soltar agora vai ligar, mas... Abaixa um pouco a velocidade agora. Vou baixar, vou baixar. Vai, rapaziada, olha. Que taludo! Olha lá, 70 por hora. Pode dar um tranco, vai. Ah, moleque! Aí, já deu bom! Uhul! Que tal é doido mesmo. Aí, rapaziada. Você está doido. Vamos ver a cavalaria dessa composta serena. Uhul! Ah, porra! Vai esperar esquentar um pouco. Ninguém vai esperar esquentar um pouco, tá, rapaziada? Agora vai, agora vai, rapaziada. Eu espero, é. Que tal coisa? Só que tal coisa falta. Tá, rapaziada. É, tá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora de ver quem que acertou, quem chegou próximo. Vai, Negobala, mostra aí. O gráfico é bonito também. Rapaz. Ô, Rico, ó, dá uma olhada. Hum, hum, hum. Então, vamos lá. O pico maior aqui foi 31.4, tá? Exatamente. Então, a gente vai desconsiderar esse .4. Então, a cavalaria real da moto é essa daqui, ó, 31, tá? Quem comentou 31 é um forte candidato pra ganhar a camiseta. É isso aí. Então, vamos supor, rapaziada, se 20 pessoas comentou 31, vai ser sorteada a camiseta do 1 ao 20. Exatamente. Se 50 pessoas comentou 31, já vou puxar esse daqui. Então, não adianta a galera entrar agora lá e comentar 31, porque eu já vou puxar antes de soltar o vídeo. Não, mas na verdade, é, tem essa também, né? Entendeu? Porque senão o cara ligeiro vai assistir o vídeo e vai lá rapidinho comentar 31 no vídeo. Então, não vai adiantar, porque eu já vou estar fechado já a soma, entendeu? Então, tipo assim, eu tô gravando o vídeo, só que eu vou fazer esse fechamento antes de soltar esse vídeo aqui. Então, não adianta o cara ser esperto. Achar que, tipo assim, ah, eu vou lá comentar lá que ele vai vir. Não. Então, vocês estão assistindo esse vídeo, eu já fiz essa soma. A seleção já vai ter saído antes de sair desse vídeo. Antes de sair desse vídeo, é isso mesmo. Então, pra vocês ficarem sabendo como que vai funcionar, vai estar no Instagram. Vai. Certo? No Instagram da Autogiro, vai estar passando mais uma vez aqui, ó. Instagram da Autogiro, então vocês vão lá e vocês vão acompanhar esse sorteio. A gente vai fazer uma live no Instagram. Nossa, é top, hein? Mas uma live ao vivo. Mano, nossa, mano. Será que eu vou aparecer na hora? Acho que vai, mano. Ou, tipo, depois. Ou na hora. Na hora, né? É, isso aí. Então, rapaziada, isso daí é a cavalaria que a moto... Eu esperava dar um pouquinho mais, mas tá bom, mano. A moto... Não, Henrique, vou falar pra você. Eu também esperava mais. Mas a moto tá correndo. Tá correndo, né, mano? Se lasque. Rapaz, mas tá bom. A moto tá correndo, mano. Mas se tem um cavalo, não é muita coisa. Tipo assim, a moto aqui, ela tá com 5% de nitro, neguinho? É, 5%. A moto tem 5% de nitro, eu gostei. Na verdade, a realidade, ela tá do jeito que correu lá com o 67. É, né? Perdeu com o 67, mano. Então, mano. Nosso cara falou assim que você quis agradar o cliente. Nosso comentário assim. Não, na verdade, o cliente é nosso amigo. É, ué. Não, mas eu... E outra, ele tava aposentado, viu? Tava. Não, ó. Não tem pretexto pra derrota, que nem diz o Cardinho. É. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Mas, na verdade, deu empate, né? Porque depois você ganhou uma. É, então, tava uma. Tava uma. Tem uma revanche ainda, hein? Pera, olha aí, rapaz. A revanche ainda. Não sei se eu vou tirar a mão de novo, não. Ai, meu Deus. Segura, caramba. Bixi, Maria. Caiu. Nossa Senhora. Ainda bem que o Guidão salvou. Caiu. Caiu aqui, ó. Ainda bem que eu pra casa dormiu. Calma, filho. Calma, tá bom. Você se esforçou muito. Beleza. Tá cansado. Beleza. Rapaziada, então, isso daqui. Mostra, só puxa o gráfico pra galera ver aqui, neguinho. Só pra galera ver o gráfico da moto como ficou. Ah, tá. Pra galera ver onde que a moto rende. Os caras... É, vamos mostrar pra os caras preparar um 190 em cima do nosso gráfico aqui. É, vai, vai. Então vai. Ó, a moto começa com... Tira, tira, tira as numeração. Tira a cavalaria aí. Rapaziada, ó. Tem essa oscilação aqui por causa que a moto dá um excesso de baixo. Na hora que você enfia a moto. Na hora que o neguinho enfiou a mão, ela deu esse erro aqui. Né, mas a moto vem, ó. Ela meio que deu uma estabilidade pela... Mas ela vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Aqui, no caso aqui, ela... A moto tá sem corte, né? A moto tá sem corte, então, tipo assim, ela para de render, né, mano? Na realidade, essa faixa aqui, Rick, até a corte eu não trabalho. Se eu for tirar um bag, eu não trabalho nessa faixa aqui. Ali girou demais. Até aqui tem torque, ó. Na realidade, ele não é correr um sério risco, mano, de quebrar o motor aqui. Porque eu já girei um pouco. Não gira isso aí na rodovia. Não gira, né? Não gira. Não. E, ó, então aqui, daqui até aqui, mais ou menos, do 90 ao 96, não trabalha nessa faixa de torque. É isso aí. Trabalha daqui pra cá. Aqui é só se precisar dar o bote. Né? Então é isso aí, rapaziada. 31 cavalos, 190 piratão. Bastante gente perguntou o que tinha de cavalaria. Essa realmente é a real cavalaria dela. 31 cavalos de roda, tá? Eu acho que é uma boa cavalaria, mano. Agora, tipo assim, 31 cavalos aqui. Aqui deu 34, aqui é um 80, mano. Só que, lembrando que no último vídeo, essa moto aqui é metanol puro. Essa moto aqui tem 5% de nitro. E essa moto não tá acertada. A gente só colocou o cabrador. E outra, igual o Neguinho comentou aqui, a gente comentou fora dos vídeos. Se a gente pegar o cabrador do 190 agora e colocar aqui, vai dar o mesmo excesso, mano. Vai dar a mesma coisa. Porque, igual eu falei, aqui tem mais comando, aqui tem mais velocidade de fluxo e tem mais curso também. Se não é pegar o cabrador daqui e colocar aqui, vai dar a mesma cavalaria. Será que esse cabrador aumenta a cavalaria aqui, Neguinho? Vai dar a mesma coisa. Nossa, nunca pôs esse Airflat aqui no 190, né? Eu acho que vai dar um pouco mais de torque. Nossa, que top, hein, mano. Mano, o Rico, eu vou falar pra você. Você precisa andar com essa moto aqui, mano. Pô, dá pra dar pra fazer um top speed, mano. Com o cabrador, você reflete nesse 190 aqui, né? Claro. É um novo top speed. Nossa, é isso mesmo, hein. Vou falar pra você, Rico. Aqui, esse cabrador transforma o motor. Transforma, mano. É mesmo, né? Transforma. Eu vou falar pra você, sabe por quê? Eu tiro pela minha Twister, mano. É um motor original, Rico. O bagulho anda demais, mano. Anda, né? Anda demais. Tem um torque gostoso. Você tem ideia? A Twister lá, que eu tô com o motor de CB300, ela é com relação, lá tem de pião, tem 15 dentes. Tá, porra. E o coroa, 35, mano. E puxa, bagulho. Puxa? Nossa, motor original. Pô, eu postei uns stories aí. A moto gira 11 mil toda hora. Misericórdia. Então, rapazes, esse foi o vídeo. A gente agora vai comunicar no Instagram a lista dos caras que comentaram, comentaram vim 31 cavalo. E vai que foi um só, né? Se for um só ganhar sozinha, não precisa nem sortear. É só entrar em contato com ele. Deixa reforçado aí, o pessoal colocar o contato, senão a gente não consegue, tipo assim... É, mas agora já foi no caso, né? Que a gente já fechou já, né? Porque esse vídeo eu vou soltar depois do fechamento. Então, lembrando, a gente só vai colocar... Se o cara colocou 31 cavalo e não colocou contato, ele vai fora da lista. Então, a gente lembrando, rapaziada. A gente depois chora, ah, eu falei 31 e não foi colocado. Não foi colocado porque você não deixou o contato. É, exatamente. Fechou? Então, mas bom, mesmo assim, dá pra pessoa comentar no comentário dela. É isso aí. É isso aí. A pessoa vai lá no comentário dela e coloca o contato lá. Se caso ela comentou e esqueceu, tá assistindo agora. É. Vai lá, volta no contato lá e... É isso aí, vamos ver. Volta no comentário. Demorou. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau.